Dá? Dá? Não quero ir pra não pé. Dá! Tá assistindo a gente. Pra mim que brinca. Fica quieto. Fica hoje a mãe fofa, né? Não quer brincar não, agora que tá assistindo. Dá! Dá! Fica com ele, eu vou sair e comer uma peça. Só o pé. Só o pé. Ele ainda é esse de ele. Sai. Fica com ele, eu vou sair e comer uma peça. Perdi, perdi isso, Miguel. E eu? Ele tá cego, desentrado, olha. Não faz uma ideia do que eu... Isso, você tirou, né? E aí, fofa, vai se pegar.